Boa noite. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, MG Psicólogas Associadas. Eu sou Marília Guiar e tenho a honra de compartilhar com a Glaucia a presença do Gabriel conosco. Muito bem, então boa noite, bem-vindos aí mais uma vez a esse nosso encontro, Marília e eu, e recebendo, então, o nosso convidado de hoje, doutor Gabriel, que seria muito legal, Gabriel, que você se apresentasse, por favor. Eu sou Gabriel, sou médico, ginecologista e mastologista aqui em Belo Horizonte. Moro em Belo Horizonte já há algum tempo, estudei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, me formei em 1989 e fiz residência no Hospital das Clínicas em Ginecologia e em Mastologia, e desde 1992 atuo aqui em BH na área de Ginecologia e Mastologia, atendendo as pessoas aí do estado todo. E é uma alegria, então, para nós termos aqui a sua presença e, de alguma forma, a contribuição da sua família também, que traz para a gente a nossa conversa de corpo e alma. Esse nome, né, de corpo e alma, nos remeteu a um livro de Rubem Alves, que é Concerto para Corpo e Alma. E, nesse livro, ele fala que a vida não é uma sonata que você vai conhecer no final, que precisa ser tocada até o fim, mas que a vida é exatamente, são essas minissonatas, e que são essas minissonatas que dão sentido à nossa vida. Então, vamos começar com uma minissonata de família. E aí 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 Pode babar, papai! E assim tem sido a nossa reclusão na pandemia, sabe, Glaucia? Inventando aí umas modas e virando aprendiz dos filhos, como você mesmo disse. Então a gente escutou o João Gabriel, filho do Gabriel, no violão, e a Carol, a namorada do João Gabriel, no violoncelo. Tocando o Vanderli. Isso, o Vanderli também mineiro, belo-horizontino, trazendo para nós onde Deus possa ouvir. E que talvez essa seja a mensagem para nós, para poder também conversar. E é tão linda a letra do Vanderli, quando fala de oferecer o ombro, de oferecer o colo, de buscar, naturalmente, deixar a gente chorar, porque existem dores que são incompreensíveis. E, naturalmente, poder habitar e morar no interior. Eu acho que essa é a grande mensagem que está ali na proposta do Vanderli. A partir daí, e trazendo as dores que elas estão... São, sim, incompreensíveis. situando esse momento que estamos aqui, né, Gabriel? Com a pandemia e essa questão, como é que você compreende esse processo e a gente falar também de psicoeducação na pandemia? E aí, como é que você se situa? Uma boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui com essas duas grandes figuras da psicologia mineira. A dupla MG e Marília e Glaucia. Vir aqui para discutir sobre esse assunto é muito importante nesse momento. Já faz algum tempo que a Glaucia está conversando, né, Glaucia? E tentando me cativar para fazermos essa live e, por fim, chegamos a esse dia. A pandemia do coronavírus, do Covid-19, tem nos trazido uma experiência de vida absolutamente nova. Ela simplesmente deu um capote na vida de todos nós. E eu tenho conversado com muita gente e todos me dizem que até hoje eu nunca encontrei ninguém que tivesse me dito que isso... Ah, eu já pensei que isso poderia ocorrer ainda durante a nossa vida. E é preciso que a gente passar do susto inicial, que foi bastante grande, né, que a gente se situe, porque nós vamos ter uma nova... um novo normal, com certeza. Nós não voltaremos à vida que nós tínhamos antes. Nós já tivemos aí, nesses dias todos, desde o início do ano, um número enorme de perdas humanas. e isso não é algo desprezível. E, nesse sentido, eu me solidarizo com as famílias que perderam os seus entes durante essa catástrofe. E nós precisamos agora juntar forças, todos, para construirmos uma nova estrada. essa estrada que nós estávamos, ela foi dinamitada. E nós todos que vínhamos caminhando de uma forma muito rápida e a todo momento... Eu, particularmente, tenho uma vida muito agitada no dia a dia e confesso a vocês que, passados esses primeiros dias da pandemia, eu, às vezes, me vejo pensando que coisas boas aconteceram já, a despeito de tudo o que tem ocorrido, do massacre que é todos os dias, a gente saber que, às vezes, os sentes queridos nossos, tem vários amigos hoje em UTI, no Brasil inteiro, e pessoas que já faleceram por isso e outras que vão morrer naturalmente por isso ainda, porque não acabou, tá, gente? Eu tenho visto muita gente com atitudes parecendo que isso acabou. Isso ainda não acabou. Nós precisamos de viver, de vivenciar a realidade. É óbvio que não podemos também fazer um superlativo. Eu vejo pessoas extremamente assustadas, mais do que assustadas, em pânico, que, às vezes, nem saem de casa, não vão a um parque, não vão a nenhum local ao ar livre, e aí também é um outro exagero. É preciso que tenhamos os cuidados todos, porque nós já aprendemos que cuidados têm, temos que ter uma higiene perfeita, e nós não tínhamos isso, tá? Lavar as mãos com maior frequência, usar álcool gel, usar máscaras. As máscaras, eu acho que ficarão para sempre, tá? Não penso que, principalmente dentro dos ambientes onde tenha muita gente, o uso de máscaras, e que a gente via muito isso, mais no Oriente, mais lá no Japão, por exemplo, o japonês sempre usou muita máscara. E eu ficava, assim, muito curioso. Gente, mas por que esse povo usou tanta máscara? Hoje eu já penso, nós vamos continuar fazendo isso quando isso tudo passar. Principalmente, enquanto não tivermos uma certeza de que esse susto já passou. E esse susto só irá passar quando nós deixarmos de ter novas reinfecções, e os países onde essa onda já passou, estão vivenciando outros problemas, que é a reocorrência em algumas localidades da COVID. Então, é importante que a gente se mantenha educados no sentido de manter uma certa distância. E, às vezes, eu tenho muita dificuldade, porque eu sou de muita proximidade com as pessoas, de cumprimentar muito proximamente, e eu tive que me reeducar no consultório, manter uma distância, cumprimentar. Isso é muito difícil. Você de máscara, eu no consultório, uso face shield, aí a pessoa está de longe, nossa, como assim? Você não vai pegar na minha mão mais? Não, não é isso. Nós estamos num momento especial e devemos manter a distância para a proteção um dos outros. Eu, em específico, que atendo muitas pacientes em tratamento de câncer, eu tenho que cuidar disso de uma forma ainda mais apropriada. Por isso, eu tenho usado face shield no consultório, no atendimento de todas as pacientes e tenho mantido isso como uma rotina. As pessoas, no geral, não precisam de usar isso para irem aqui na porta de casa, para fazerem ir a... Eu vejo isso como um exagero. Usando a máscara de uma forma adequada, está ótimo. Protegendo os olhos de forma adequada, está ótimo. Lavando as mãos, e eu tenho me preocupado com muita gente usando luvas em ambientes públicos. E aí, esses dias, eu estou vendo alguém com a luva, eu estava no supermercado, uma senhora fazendo compras, e ela foi fazer um... Pegou alguma coisa num papel qualquer, no caixa, e ela passou o dedo... Ela estava de luva, passou o dedo na boca para poder contar alguma coisa. Então, assim, são coisas que a gente tem que se reeducar para não se propiciar em situação de maior risco. E eu acho que é muito legal isso que você traz, dessa estrada, e é uma estrada que, de fato, ela não está asfaltada. E eu estou utilizando essa metáfora até para compor a MG, e dizendo que uma estrada off-road, ela precisa de uma 4x4. Portanto, minhas duas mãozinhas com as duas mãozinhas da Marília são 4x4, né? Para transitar nessa estrada, que requer, sim, educar, educar no aspecto higiênico, educar e uma psicoeducação do convívio. E de um convívio que se proteger é uma responsabilidade relacional. Porque alguém que não se protege, ela, de fato, pode ser transmissora. Então, esse cuidar do outro e com o outro é uma proposta psicoeducativa. Ela precisa desse caminho de digestão de que não somos seres isolados, a velha história de que não somos uma ilha e que, naturalmente, de que maneira que a gente pode conviver de uma forma relacional o mais favorável para todos, para o bem comum. Então, nessa questão aí, parceirinha, topa, então, nossa off-road? Nossa, quatro horas. Pois é, nós já estamos na estrada, e entendendo nesse momento, Gabriel, quando você falou dessa proximidade, eu procurando fotografias minhas, a minha dificuldade é arrumar fotografia que eu esteja de frente e que seja só o meu rosto. Porque, geralmente, eu estou com alguém e abraçada a alguém. Então, este somos nós e essas são as aprendizagens que a gente vai ter, que estamos tendo que fazer. Talvez nós sejamos, agora, criadores, co-criadores de uma nova realidade, de um novo jeito de ser, de um novo jeito de caminhar nessa estrada que realmente não está pavimentada. A gente vai caminhando e pavimentando, caminhando e pavimentando, mesmo porque de onde a gente veio, nós não vamos voltar mesmo. Então, não sabemos o que vai vir pela frente, mas sabemos que o de trás ficou. E temos que nos fortalecer. Isso. Eu tenho visto as pessoas muito fragilizadas. E esse fortalecer não é só um fortalecimento corporal, não. O fortalecimento corporal, a gente se entra ali, eu aluguei uma... Eu adoro academia, não estou podendo ir, aí eu tive que alugar aqui uma bicicleta de spinning, aí faço spinning. Hoje, cedo, eu acordei cedo, fiz spinning, ouço música, subo ladeira, tudo no pensamento e nas lives. e, com isso, a gente vai fortalecendo o corpo e mexendo. É importante mexer, é importante não ficar quieto. O não ficar quieto, o nosso corpo não foi feito para nós ficarmos parados. Se nós ficarmos parados, nós teremos um problema de, quando passar a pandemia, as pessoas não vão conseguir ficar fazendo grandes distâncias. Eu, particularmente, tenho grandes projetos de viagem, de fazer grandes deslocamentos à pégala. Olha só, que legal. É bom, né? É. E aí, eu tenho que, dado que está bem, né? E, mais do que isso, fortalecermos psicologicamente. E essa é a proposta. Exato. de uma conversa de corpo e alma, né? Fortalecer espiritualmente. Porque, assim, entendermos que as dificuldades, a essa altura, nós temos que capitalizar as dificuldades. Nós não podemos ficar presos nessa... Como se estivéssemos num pântano. E eu vejo muita gente agindo assim. E aí, quando isso tudo passar, e vai passar, nós não teremos forças se não agirmos agora. O que nós temos que fazer agora? Agora nós temos que ouvir música. Agora nós temos que ler, fazer boas leituras, fazer boas discussões, fazer novos aprendizados, fazer uma reflexão sobre o que foi a nossa vida, sobre o que está sendo a nossa vida e o que ela pode se tornar e aí a gente fazer desse limão uma limonada. Essa é uma aula... Isso é um psicoeducador, né? Você está dando uma aula de psicoeducação. Ah, que bom! E entendendo isso. Olha só, passou de ano e está convocado aí. E a entender e essa compreensão, sim, de buscar no dia a dia recursos, caminhos, para que a gente possa favorecer saúde, né? Que não vai ser ausência de dificuldades nem de doenças, mas como é que a gente pode aprender com ela, sim? A condição de aprendiz. E aí, né, quando você diz da questão que muitas vezes as pessoas em pânico e situando isso, de que maneira, Gabriel, que você compreende que esse medo pode também ser um bom estímulo para que as pessoas se tratem bem? Como é que posso usar o medo para que a gente possa viver bem a partir de entender medo? Na verdade, o medo é que nos faz estar aqui até hoje como espécie, né? Porque, sem o medo, os nossos antepassados que viviam nas savanas teriam morrido, porque eles eram, eles tinham predadores extremamente ferozes. Hoje, o nosso principal predador é a gente mesmo. Porque, se nós estamos já protegidos, sabemos, e aí, somos predadores da nossa espécie. Como somos predadores? Como assim? Nós, com essa grande desigualdade social que nós temos, com essa dificuldade, eu hoje, por exemplo, refletindo hoje mais cedo com uma paciente, eu disse que a gente é privilegiado, nós temos a nossa casa, nós temos o nosso alimento, nós temos... E aí, eu conversei. Tem um terceiro aspecto que nós não estamos pensando, aliás, boa parte das pessoas não pensam, que é como estão os outros. Porque nós estarmos bem só não basta, não basta porque nós vivemos em comunidade. E, ao viver em comunidade, nós dependemos dos outros. Nós dependemos que os outros estejam saudáveis também. Dependemos de que eles estejam felizes também. E, devidamente, supridos em todas as necessidades. e nós vivemos um mundo de extrema, de extrema. Existe praticamente um esforço. Eu atendo, Glaucia, a minha vida inteira é profissional, tanto atendo em instituição pública quanto no meu consultório. Então, com isso, eu tenho vivência com todos os níveis sociais. desde que eu me formei, desde que eu iniciei. E eu faço questão disso. Faço questão disso como cidadão porque a minha vida praticamente inteira eu estudei em escola pública. Desde lá de Pedra Azul, onde eu nasci, uma cidade de cerca de 25, 26 mil habitantes, no nordeste de Minas. Estudei lá até seria hoje o nono ano, dos meninos e depois vim para cá e estudei no Arnaldo, no Colégio Arnaldo. E aí, somente o período que eu fiquei no Colégio Arnaldo, foi da primeira ao terceiro ano do segundo grau, é que eu estudei em escola privada. Depois, eu passei no vestibular na Federal, estudei na Federal e depois eu fiz a minha residência no Hospital das Clínicas também, Federal. Depois, eu fiz meu mestrado lá também. Então, assim, eu me considero uma pessoa aquinhoada de privilégios, de... Eu sou uma pessoa privilegiada, eu pude usufruir de toda essa estrutura e eu coloquei para mim como meta que eu iria exercer a medicina de uma forma que eu pudesse retribuir isso. Então, Gabriel, quando você falou, acho que essa sua fala agora está falando também de desenvolvimento de educação e de cuidado com a alma também, não é? O corpo, o spinning, a sua bicicleta de spinning está cuidando, não é? mas na medida em que você começa a falar da sua preocupação com os outros, não só com quem, com nós, com esses mais privilegiados, mas esses outros que não têm tantos privilégios, será que a gente pode falar também que a gente está começando, que a gente começa a cuidar da nossa alma dessa maneira? Eu não tenho qualquer dúvida, porque, assim, a única, eu sempre digo que, assim, a única dificuldade que eu tenho ao estar atendendo, seja lá no Sem Leste, no Pan Sagrada Família, onde eu estou desde que eu terminei a minha pós-graduação, ou lá no Hospital das Clínicas, quando eu estive e que eu atendi as pessoas, era só, a única sobrecarga que eu tinha de estar nesses ambientes era de ficar pensando como que eles estariam após o atendimento, porque, às vezes, eu ficava com receio deles não terem dinheiro para comprar remédio, porque esse é um problema seríssimo, às vezes, eu ficava com receio de saber, pensando como que essa pessoa vai sair do hospital e vai para casa. Muitas vezes, a pessoa opera e está com dreno, está com uma série de coisas que impossibilitam de ir de um transporte coletivo e eu me deparei um dia com a senhora, eu saí do Hospital das Clínicas, deparei com a senhora no ponto de ônibus, ela me cumprimentou assim, eu me imagino, será que é a fulana mesmo? Aí, eu fui lá, ela estava com uma bolsinha, ela meio que escondeu o dreno dentro de uma bolsa e estava lá esperando o ônibus e ela tinha dois dias que tinha operado. Então, são coisas que as pessoas vivem e que as pessoas normalmente que têm uma boa condição nem pensam que existam. Mas não, a pessoa que sai ela pega um táxi, vai saber se todo mundo tem dinheiro para pegar um táxi, um Uber. Então, assim, isso é uma situação que a gente tem que pensar mais também no outro. Lá, felizmente, lá no hospital das clínicas tem um serviço de assistência social que hoje coordena muito bem isso. E, aliás, eu queria aproveitar, viu, Marília e Glaucia, para dizer assim, da grande satisfação que eu tenho de vislumbrar a reação que houve dentro do Sistema Único de Saúde a essa crise. É muito surpreendente, porque, assim, a gente vivia um período de grandes problemas. Eu, quando eu vi o surgimento do problema lá na Ásia, vi que, de repente, Milão estava aquele caos, depois Nova York, eu falei, meu Deus, quando chegar aqui vai ser um pandemônio, vai ser uma coisa, não vai ser uma pandemia. E eis que eu vi uma reação coordenada, por mais difícil que vocês entendam essa coordenação, mas já existiu, gente. O Sistema Único de Saúde se coordenou com as empresas privadas, prestadoras de serviço. E aqui em Belo Horizonte nós vimos com grande satisfação a colaboração da Unimed BH, por exemplo, com a Prefeitura de Belo Horizonte, cedendo a plataforma de uso da telemedicina, que, aliás, a telemedicina veio para ficar. A pandemia, uma das coisas que a pandemia acelerou foi isso, e havia ainda uma grande resistência por parte de algumas, mas a telemedicina já é usada no mundo desenvolvido já de forma plena e é preciso que nós apenas anormatizemos e eu tenho certeza que o Conselho Federal de Medicina o fará de forma adequada e a telemedicina virá para ficar e auxiliar principalmente no atendimento das pessoas em situações remotas. hoje, mais cedo, eu estava falando com uma colega que está atendendo no Amazonas. Olha só. E, aliás, ela pode até estar nos vendo agora. E aí, nós estávamos conversando, lá eles têm, é área remota, tem atendimento, agora, existem situações, existem populações que não têm acesso ainda a médicos. E aí, é necessário que até para dosar e avaliar e saber como fazer essa remoção, é importante o uso da telemedicina. A tecnologia, ela veio para nos auxiliar para que a população tenha uma vida melhor. É preciso que nós não esqueçamos disso. Eu vejo muito as pessoas muito estressadas com a tecnologia também, tá, Glaucia? pessoas que passam mensagem para você e querem que você responda no minuto seguinte, sabe, assim, como se as coisas fossem todas para ontem. Não, a vida, ela continua, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas a vida continua, nós temos que refletir, nós temos que refletir antes de responder, nós não podemos ser reativos uns com os outros, nós não podemos ser, mais do que isso, nós não podemos ser agressivos uns com os outros, nós temos que ter amizade uns com os outros, nós temos que ter fraternidade, nós temos que ter compreensão, e, aliás, a compreensão é o que, às vezes, está faltando, sabe, Glaucia? É muito. Assim, eu vejo as pessoas assim, muito perdidas, assim, às vezes, por se centrar muito em si mesmas, sabe? Então, assim, é necessário ver o outro, o saber o que o outro está sentindo. E esse, de novo, é o exercício da psicoeducação, né? Essas ações refletidas, sair da essa impulsividade, dessas respostas impensadas para relações cuidadosas, porque a gente pode dizer as coisas, mas não é de qualquer jeito, cuidadosas e respeitosas. Isso, e verdadeiras, e honestas. Agora, quando você diz até de pessoas muito egocentradas, e olham só para elas, mas olham só para elas e se distratam muito, porque a ideia desse ego, ele é ilusório, é isolado, e eu acho que é muito legal, não é, Gabriel, a gente pensar do eco, ego, para o eco, ecossistêmico, ecológico, nós estamos inseridos numa situação, não é ego, mas é eco, de que maneira que faz eco as minhas ações, como é que repercute no outro, são caminhos de reflexão importantes. Glaucia, mas se você me permite, claro, uma reflexão que eu tenho sobre essa pandemia é que isso tem a ver com desequilíbrio ecológico, e esse é um assunto que todos nós temos que nos atentar, o mundo inteiro vive em um desequilíbrio muito grande, e aí, você acha que a pandemia não trouxe coisa boa? Trouxe! Você sabe, hoje eu estava lendo que houve uma diminuição nas emissões, ou seja, nós estamos respirando um ar mais puro, olha que coisa interessante, o ar das grandes cidades está mais puro, isso é uma boa notícia que a pandemia nos trouxe, em função da diminuição do fluxo dos carros, e aí nós podemos alcançar isso ao mudarmos as energias motoras dos veículos, fazendo, tendo mais veículos elétricos, que não usam a combustão como usam até hoje, isso já é algo ultrapassado, e aí nós vamos ter um novo tempo também pós-pandemia nisso, temos grandes cidades como Paris, como, ai, nós vamos viajar como Milão, já se preparando para um novo tempo, com fechamento de ruas, com ruas trazendo uma maior quantidade de espaço para os pedestres, para ciclovias, Glócia. É muito bom. Marília, eu quero ver vocês duas de bicicleta, hein? Pois é, aí eu tenho uma pergunta para te fazer, para a gente pensar sobre, é claro que a gente perdeu muita coisa com a pandemia, mas a gente também está ganhando algumas coisas, né? É lógico. E, assim, estamos num processo de evolução e temos uma evolução em andamento? Eu não tenho qualquer dúvida disso, pode ser até, eu estou falando sobre o ponto de vista global, eu sou uma pessoa otimista, sobre o ponto de vista, pode ser que algumas pessoas, sempre existem pessoas que estão, pessoas e instituições e empresas que estão à frente, tá? As coisas vão mudar demais, gente, nós estamos, é preciso que a gente entenda que, às vezes, é preciso reciclar mesmo. Nós não com uma cidade, aí nós vamos falar da nossa, né? A gente tem que falar do nosso quintal, nós vamos ter uma grande reciclagem de empresas aqui na cidade. Assim, as empresas que estavam trabalhando de uma forma assim, sem um planejamento, sem uma estruturação adequada, elas dificilmente vão sobreviver a esse caos que está econômico. Nós estamos aí já com um grande número de empresas em todas as áreas, já anunciando fechamento. E aí, outras novas surgirão e terão que surgir estruturadas para o novo tempo. Em outras bases. E quando você diz... Cada um de nós, na sua tarefa, tem que também pensar em se estruturar para os novos tempos. não adianta a pessoa falar assim, ah, eu vou continuar como eu era antes, trabalhando da mesma forma. Não vai. Isso vai mudar. Tudo vai mudar. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava me preparando para ir a um congresso em abril passado e tudo pronto para ir para os Estados Unidos. Eu fui, participei e não fui. e eu fiquei pensando, pô, eu viajava tanto, e viajar é tão bom, não é? Mas não precisa viajar tanto. Você pode deixar as viagens para passeio. Então, aí, você pode hoje participar. Nós temos tido, na nossa especialidade, a Sociedade Brasileira de Mastrologia está brilhando com vários eventos, eventos, inclusive internacionais, com convidados maravilhosos. Amanhã, para você ter uma ideia, Glaucia, nós vamos ter lá no Hospital das Clínicas um convidado de outro estado. Olha que legal. que vai nos falar sobre genética e genômica tumoral, que é um assunto fantástico. E esse nosso convidado é uma das pessoas mais qualificadas hoje na América Latina. Na América Latina. Ou seja, ele teria que, em um tempo normal, estar saindo de lá agora, à noite, de casa, pegando um avião, vindo para a televisão, olha para você ver. E aí amanhã não. Amanhã a reunião será às 10 horas da manhã. Ele vai estar nessa mesma posição que eu, confortavelmente, ou no escritório, ou na casa dele. E vai nos fazer a palestra da mesma forma, porque cada dia nós tivemos que aprender a usar esses mecanismos, essas tecnologias, de uso de slide, por exemplo, para dentro dessa tecnologia que nós estamos conversando agora. Às vezes, temos os tropeços, como a Marília teve aí para colocar o vídeo. Mas, assim, com certeza, estruturando. Você tem uma ideia? A Associação Médica de Minas Gerais, na qual eu sou diretor, ela está se estruturando para ter também eventos à distância. Olha para você ver que coisa maravilhosa. É óbvio que nós vamos continuar tendo eventos com muita gente, graças a Deus, porque nós temos uma boa estrutura, mas as pessoas do interior, por exemplo, vão poder participar e que não quiserem ou não puderem vir. Mas, assim, eu acho que nós temos que ir nos estruturando, tanto como prestadores de serviço como com pessoas, porque tudo vai mudar. Eu estou achando fantástico poder ficar em casa mais esses dias. Assim, não estou ficando nem tanto mais, mas muito mais do que eu já fiquei em qualquer época da minha vida. Sem dúvida. E aí, quando até você diz, de uma palestra que vem amanhã, de uma pessoa falar aí da questão genômica, como é que você tem visto, Gabriel, uma vez que a COVID tomou conta do cenário nesses 140 dias, como é que você, como mastologista, tem acompanhado as mulheres, onde que ficaram aí os cânceres diante da COVID? como é que está sendo esse cenário? Toda a comunidade médica está extremamente mobilizada e preocupada com o que vem acontecendo. Num primeiro momento, todo mundo ficou muito direcionado para a montagem de estruturas e disponibilização das estruturas hospitalares para o atendimento do COVID. E aí, a gente tem que ir conversando e vendo como que vai fazer, porque, veja, eu vou falar um dado específico sobre câncer, que é a minha vivência do dia a dia. Nós temos hoje, no mesmo período do início do ano para agora, de 2020, um número de casos diagnosticados próximo de menos de 60% do que nós tivemos em 2019 e 2018. Eu pergunto a vocês, vocês acham que diminuiu o número de cânceres? Não. É, porque a gente está... E aí, o que vai acontecer agora à frente? As pessoas vão ter doenças em uma forma mais grave, porque o câncer é uma doença que, quando diagnosticada precocemente, a maior parte deles é curável. Eu digo a maior parte porque é um sem número de doenças. Existem doenças muito graves. Eu sempre, para poder a pessoa compreender melhor, eu comparo as doenças muito com as batidas de carro, sabe? Às vezes, a pessoa tem aquela dificuldade, aí eu falo com ela assim, olha, sabe isso que você está tendo? É mais ou menos como uma batida que estragou o para-choque. Ou não? Olha, a sua batida é um pouquinho mais grave, mas não foi perda total. Você está entendendo que a maior parte das pessoas pensa sempre que o câncer, e aliás, esse é um problema sério, que isso gera muita dificuldade na esfera emocional. Pensa que se tiver um câncer, sempre vai ser grave. Mas não, gente, em específico com relação ao câncer de mama, eu tenho a grata satisfação porque já com 30 mil quilômetros rodados, 30 anos de exercício na medicina e esses 30 anos dedicados praticamente ao exercício da mastologia, eu tenho a dizer para vocês que a maior parte das pacientes que eu dei assistência estão vivas. Elas tiveram, elas superaram o câncer. Então, ter câncer não é fim de linha, principalmente ter câncer de mama. O câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, aí vem a necessidade de fazer mamografias, necessidade de, às vezes, fazer um ultrassom, necessidade, às vezes, de fazer uma ressonância. E aí, de acordo com cada caso, né, Glaucio? É porque cada mulher tem uma faixa de risco. E isso tem que ser individualizado. E aí, eu vejo, assim, às vezes, pessoas que têm um risco habitual se preocupando em fazer mais exames do que quem tem aquela necessidade mesmo imperativa de fazer, sabe? Por exemplo, a mulher que tem múltiplos casos na família, hoje, e que tem casos com idade menor que 50 anos, hoje, a gente conversa sempre de fazer teste genético. Por quê? porque isso vai ser importante na orientação dos familiares, nos cuidados dos familiares. O rastreamento deles pode mudar. Ou até mesmo ele entrar em algum protocolo específico de um resgate de um risco muito alto. E aí, você, então, tem que individualizar as coisas. Com relação ao que você me perguntou, essa a minha preocupação tem sido conversar e tentar trazer um convencimento a todos os, toda a comunidade de que, além do Covid, existem outros problemas de saúde. Então, todos que têm problemas de diabetes, e aí eu tenho visto um número grande de pessoas diabéticas chegando aos hospitais em situação de coma. Tem que eu me meto uma coisa dessa nos dias de 2020, onde já se sabe que a insulina e outros cuidados para o diabético, elas podem fazer com que ele tenha uma vida praticamente normal. Pessoas com crises hipertensivas graves que chegam aos hospitais tendo acidentes vasculares cerebrais, às vezes fatais. Pessoas que começam a ter dor torácica em casa e que não vão ao hospital com medo de pegar Covid, e aí eles estão tendo um infarto e morrem em casa. e aí eu digo a vocês, não é em Belo Horizonte, não é em São Paulo, não é no Rio, não é aqui no Brasil. Isso aconteceu em Londres, aconteceu em Nova Iorque e assim, foi quase que uma epidemia de mortes em Nova Iorque, na época da maior gravidade da doença, de pessoas tendo infarto e morrendo em casa sem assistência. Isso é uma situação muito grave, pois se sabe hoje que se a pessoa tem dor torácica e quanto mais cedo ela for atendida, maior a chance dela ter uma, dela sair desse quadro de uma forma assim, normal depois e ter uma vida normal. Então, essa é a grande preocupação, as pessoas entenderem que existem também as outras doenças, que elas continuam existindo. E aí, vem uma outra questão que eu tenho estimulado muito as pessoas, quando elas têm dúvidas, porque no início da pandemia houve assim, ah, se você tem síndrome gripal, fique em casa, fique quietinho. Gente, hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos atendimento por telemedicina, se você, mesmo pelo SUS, Glaucia, se você é adestrita a um determinado posto de saúde, no seu bairro, você tem um número de matrícula, você pode marcar essa consulta. Fantástico. isso, e você é atendida por um médico no outro lado da linha que pode te avaliar e eu vou te dizer, se você for avaliado como algo que não está caminhando bem, você vai ser monitorado e hoje, a outra evolução que nós temos, a própria, o compartilhamento de recursos, a Unimed BH compartilhando com a Prefeitura Municipal sem custos para a Prefeitura, olha para você ver que coisa maravilhosa, isso é... Esse trabalho solidário, é isso. E, nesse sentido, eu cumprimento todos os diretores e membros dos conselhos da Unimed BH por essa atitude altruísta e de compartilhamento mesmo, porque tudo envolve, podia fechar, não vou fazer só para os meus clientes, ofereceu isso para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde e está aí para toda a comunidade de Belo Horizonte usuária do Sistema Único de Saúde. E nós temos hoje possibilidade, inclusive, a partir, já está sendo instalada, a possibilidade de monitorização através de elementos de tecnologia à distância, Cláudia. Isso é muito certo. Isso é muito certo. Inclusive, de manifestações faciais do indivíduo no que nós estamos aqui, eu sei se você está confortável ou não, Glaucia, do que você se apresenta, pelo modo como eu estou ouvindo você falar, se você tossiu, se você não, como se você está respirando rápido, se você está afante, se você está calma, se você está emocionada. Aliás, você viu que eu me emocionei aqui mais cedo? É claro que eu tinha que emocionar, por que não? Nós também. E essa é uma questão muito bacana e que a gente insiste muito. Esse mito da neutralidade, graças a Deus, ele desfez. E que, evidentemente, há encontro entre o profissional e o assistido, mas são pessoas. E de que maneira que a gente pode trazer isso de uma forma favorável? Eu acho que é muito legal, são essas informações que você traz, né, Gabriel? Mais uma vez, buscando essa integração do corpo e da alma. E a gente fica tão exposto a notícias tão desagradáveis e elas fazem tanto barulho que as conquistas, elas são muito pouco valorizadas e divulgadas. Então, essa plataforma que você está dizendo e essa ação solidária, por exemplo, da Unimed, é algo que foi muito pouco divulgado nos meios populares. E eu acho que essa atitude, ela foi, assim, é uma atitude que, Glaucia, nós temos que levar para o pós-pandemia, você está entendendo? Claro. O compartilhamento de informações, o compartilhamento de recursos, o compartilhar, porque nós todos vivemos juntos, é importante que todos estejamos saudáveis. Essa questão, né, de olhar para o bem comum. Não é o bem de A, B, C, é o bem comum. Porque este bem comum diz respeito a mim. O meu bem passa pelo bem comum. Não tem como eu ficar isolado mesmo e separado desse coletivo. Então, esses arranjos criativos os que foram possíveis com a pandemia, né? Eu vou dividir com vocês uma preocupação que eu tenho tido, sabe? Aumentou muito o número de pessoas em situação de rua, aqui, particularmente, em Belo Horizonte. Eu não sei nas outras cidades, porque eu não tenho as informações, mas aqui, rodando de carro, rodando, eu ando muito de bicicleta também, e às vezes eu corro na rua. Eu tenho ficado muito assustado com isso, sabe? Eu diria e conclamo às autoridades no sentido de buscar uma ação solidária para essas pessoas, porque não é possível que nós, em pleno 2020, possamos viver e conviver com uma dificuldade como essa, porque essas pessoas, não adianta nós termos a desculpa que elas estão envolvidas com drogas, que são drogaditos e tal, são pessoas que precisam de uma atenção, são pessoas que precisam, às quais precisa ser ofertado um espaço de resgate da dignidade delas, porque tudo isso que nós estamos vivendo hoje tem a ver com esse desequilíbrio que também se manifesta com essas pessoas na rua. E, mais uma vez, a ideia da psicoeducação buscando isso, essa forma de organizar, de buscar essa redistribuição, esse equilíbrio que é dinâmico, e quando até você fala da questão da pandemia até como um aspecto ecológico, como que, por muito tempo, quando se referia à natureza, era para explorar os recursos naturais, e nós estamos dizendo que qualquer coisa que é explorada, o ser humano que é explorado, a natureza que é explorada, nós teremos efeitos deletérios. A proposta não é explorar, mas é exatamente de propor, de relacionar, de respeitar, de oferecer, sim, dignidade. É um assunto que nos dói ver isso que você está relatando, constatar realmente essa questão dos aspectos sociais, da altíssima incidência de perdas de trabalho, das empresas quebrando. Agora, também isso que Marília está trazendo, arranjos criativos. E, de novo, entendendo que não são esses fechamentos que representam o final de linha. A partir daí, quais são outras reconstruções? Então, esse caminho de construir, desconstruir, mas reconstruir. E esse é um tempo de reconstrução. Marília, quer? A conversa está ótima, mas a gente passou rápido demais. Ainda não estamos acabando, ainda temos seis minutos aqui de prosa. Só para dar um feedback para vocês do que a gente, nosso chat está aqui, todo mundo parabenizando o Gabriel, falando das qualidades dele, falando da fala, mais esclarecedora, um médico de corpo e alma, um médico que acalma, se acalma tem alma. Então, tem isso também. A pandemia como reforçando o conceito de coletivo. Eu fiz, perguntei se alguém tinha alguma pergunta, está todo mundo falando que foi bastante claro. Agradecendo pela sua dedicação, que é testemunho do seu carinho e atenção durante todo o tratamento. Então, todos falando disso aqui. A gente se esforça, não é, Marília? Eu acho que isso é fruto também que quando me procuram, depois de um certo tempo de profissão, você passa a ser procurado por pessoas que estão aí pensando em fazer. é muito comum eu receber pessoas me perguntando como é ser médico, o que que... Pessoas que já tiveram contato comigo de alguma forma. E o que eu digo que o principal é gostar de gente. Assim, é importante você gostar de estudar, de você se sentir bem estudando, mas o principal para você ser um profissional médico que possa trazer o bem para a maior parte das pessoas é você gostar de gente. Agora, eu confesso a você que às vezes é muito difícil. As pessoas, elas não vêm com bula, elas não vêm e cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma demanda, cada pessoa tem uma exigência, cada pessoa tem uma uma nuance, né? E aí, eu me penitencio por, nesses 30 anos de profissão, de alguma forma não ter atendido algumas pessoas, naturalmente, isso ocorre, né? Porque as pessoas têm expectativas, né? As mais diversas possíveis e eu não sou uma pessoa absolutamente perfeita e assim... Ainda bem, né? Ainda bem. Então, assim, eu, todos os dias, quando eu levanto, eu falo, eu ouvi e falo, eu gosto muito de falar comigo no espelho, fazendo a minha barba, sabe? Me falando, às vezes, a minha esposa, ela fala que eu gosto muito de mim, sabe? Mas você gosta muito... Como não gostar de uma pessoa dessa que procura ser pelo menos uma boa pessoa, pelo menos ter um certo carinho. Então, assim, eu falo que, assim, não é meu propósito a perfeição, naturalmente, mas eu acho que cada um de nós tem que procurar fazer sempre o bem um pelo outro. Sempre. que você chama a atenção de uma questão interessante. E que essa atitude de reflexão em nome do bem, e aí você me dá o mote para dizer que, diante do espelho, você se reflete e faz uma reflexão do seu dia, como é que eu quero me colocar, né? E a partir do que a Marília está lendo, das pessoas, eu, um pouquinho antes aqui da nossa conversa, uma pessoa liga, mas é o doutor Gabriel mastologista, mas ele é uma gracinha! Quer dizer, então como que é bonito haver esse reconhecimento disso, né? Porque é muito além da técnica, é muito além do corpo, porque tem alma, tem olho, tem olhar, tem cuidado, tem uma escuta generosa. É essa questão que você chama até de uma tecnologia que é capaz de perceber a pessoa nas suas manifestações, né? Porque de fato, especialmente na mastologia, óbvio que você não cuida só da mama, né? E se a gente perde a metáfora do seio, o que que representa o seio materno, o seio de uma conversa, né? É uma forma acolhedora, né? E atrás disso, E junto com esse conjunto, tem uma pessoa, a sua história, a sua biografia, suas relações, né? E a interação que estabelece de confiança com você. Amém. Que coisa boa. Amém. E lembrando, né? De uma colega sua da UFMG, a Janete Ricas, que falava que medicina não devia ser ciência biológica, que medicina é basicamente ciência humana. E eu vou te dizer mais, é muito de arte também, sabe? Sem dúvida. É muito de arte. Eu tenho visto, assim, as pessoas aí, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, né? Porque a construção da medicina, do saber médico, é uma construção muito bonita. eu fui basicamente já criado dentro da medicina e aí eu tive excelentes professores, a começar do Eduardo, o seu marido, né? Na pediatria, o professor Madias Correia na obstetrícia, o professor Henio Pietra na clínica médica, João Gabriel Márcio Monseca. Olha, você vê que coisa maravilhosa? Então, eu fui um privilegiado. e aí, pessoas que não enxergam apenas a medicina como a medicina baseada em evidências. Ela é centrada em evidências, mas ela é baseada no indivíduo, no que ele precisa para poder cumprir a vida, que viver é que é o necessário. Isso. E viver de preferência feliz. Muito bem. Hoje eu ouvi, coordenando uma roda, de conversas de pessoas com câncer, eu ouvi algo que eu gostaria de finalizar com isso. Se começamos, então, como uma possibilidade, esse encontro foi um presente para nós. Para mim. Para mim. Para nós todos. Agradecemos ao João Gabriel, aluno do João Gabriel, e esse é o chará por completo, é o chamará inteiro, que nos... E olha para você ver que trabalho completo do professor João Gabriel. Ele foi meu professor na medicina e é professor do João Gabriel hoje na música. É fantástico. É fantástico. Isso aí. Gente, então, boa noite para todos. Gabriel, muito obrigada. Muito obrigada pela próxima. um grande prazer estar com vocês. Foi ótimo. Muito obrigado. Viu que persistência é assim. Vai. Amém. Tchau, tchau para vocês. Tchim, tchim. Tchau. Tchau. Tchau.